Fala galera, aqui é o Ed Traseiro Mais, um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 57 de Samurai X, vamos ver o que vai rolar aqui, porque nós estamos chegando na parte final e... Eu não sei o que vai acontecer, tipo, porque se eu não me engano o Samurai X tem 90 e poucos episódios, não lembro agora, mas tem bastante episódios, não vai acabar aqui não, então o que será que vai acontecer ao longo do episódio, a não ser que demore bastante, ou enfim, aconteça alguma coisa aí. Mas, meu, parece que a gente já vai acabar a história de Samurai X, tá ligado? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, porque eu tô curioso pra saber o que pode ser dito nesse episódio, se ele vai passar por alguma coisa, ou pra demorar pra chegar onde o Xixiu está, ou se já vai chegar onde já está e enfrentar o cara, a luta vai demorar, não vai demorar, tipo, tem tantas dúvidas aqui na minha cabeça que eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer nesse episódio. Porque aqui que vai dar o start pra... realmente a conclusão do anime, talvez? Porque, mano, não tem o que acontecer mais, a não ser que, tipo, derrotem o Xixiu, beleza, aí aparece alguém mais forte que o Xixiu, porque às vezes é assim, né? Derrota o inimigo principal, mas na verdade não é o principal, aparece uma outra pessoa mais forte, blá 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 blá, enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio, mas antes não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Sem emoção, bora lá, para o React! Por isso que eu falei aqui, tipo, pra ele demorar pra chegar lá, porque ele tá longe, né? Tem uns negócios ali pra, tipo, passar e tal, umas casas e tudo mais, vamos lá, umas escadarias, aí talvez em cada nível tenha um vilão, sei lá. Esse é o que eu quero saber. Tá bom. É... Quem diria, né? Que louco! Toma! Não é tão importante como o sorvete de governar o país. Só tem contínuo para Xixi o quê? É porque essa é a religião, se deve desfilar aqui, cheio de uma vez por todas. Vai, Xixi, não vai perder. Pode apostar nisso, todo mundo sabe que Xixi vai louco, deve ser atendido, menos você que o ama! Eu sei o grande homem aqui. Eu acho que você vai ser traída. Aí, ó. Eu acho que isso foi tipo um aviso para ela que ela vai se queimar, entendeu? Entendeu? Eu acho que isso foi uma analogia, velho. Por causa de nossas próprias mães. E por que você ouviu a ordem? Não foi por uma vez, senhor. Ninguém podia permitir os efeitos do homem envolvido. Eu odeio porque ele foi o caminho de sua poderosa vitória. Desde que eu conheci e inspirado na sua voz e determinação, na sua prodigão e sacrificar qualquer coisa e qualquer pessoa para romper o destino prodigoso. Mas, ouçado. Vamos forçados a atrasar nosso esquema aquelas coisas que muitos seus amigos fizeram. E basta, assim que figura foi eliminada. Nosso esquema agora vai ser acelerado. E me deram três anos. Vou criar uma organização forte para garantir o total ao bíblio do Japão. Três anos. Três anos. Vocês adorcem a minha vida, não saem o detalhe. Um momento verdadeiramente histórico para o rock. Já. As costas. E aquele remédio lá, né? Usou para curar o Sam Uzuki. Não. Isso eu não deve interferir. Isso é entre Xixiu e eu. A mais que jogo aqui do que Vitória e Xixiu. O povo de Aioli demite-lhe. Sem sua proteção, eles não tem chance. Não posso deixar Xixiu em cima. Eu morro antes de deixar isso acontecer. Pronto. Assim, hein? Ai, entenda, ouro. Este primeiro já está muito demais. Vai, aperta. Ah, quer parar de ser novo? É só um amanhão. Um corte pequeno à toa. Para o destino assim tão heroicamente. Que não é? Eu mal acredito que não. A cidade começou a ser perigo, não é? É, sim. Eu mostrei para eles. Não é perigão. É gratis. Me me orgulho. Eu acho que isso foi. Será que foi coincidência? Porque... Eu acho que isso foi. Aqui. Acho que vamos conseguir encontrar o Kenshin. Eu não sei. Acho mesmo que ele vai ajudar. Ah, tá. Porque o Miojin, ele... Também foi cortado nas costas. Mas... O Kenshin também foi cortado nas costas. É tipo... O Miojin, ele meio que usa o Kenshin como uma inspiração. Até... Até tipo... Ter isso. Tipo... Caraca, nossa. Estou igual ao meu mestre. Eu meio que corto nas costas igual ao meu mestre. Caraca, imagina, horas. Será? O que eu falei de ter um inimigo a cada andar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô ligado pra que precisar essas escadas. É pra ele cansar o Kenshin. Antes de chegar na batalha. O Kenshin tá vendo a vida dele toda passar diante dos olhos? Que ele vai morrer? Eu tô ligado pra que precisar. Eu não consegui me afixar isso. Shhh. Gita. Gita. Amor, eu só quero que venha esse moço. Você não fez bem para ela. Então você quer aqui fazer isso sozinha. Você quer fazer várias coisas. Eu sinto em meu coração. Eu sinto em meu coração. Brau. Procurei esse caminho toda a minha vida. Se eu fosse o Kenshin já chegaria chutando a porta. Tony. Tony. Você é que se eu fosse o Kenshin já chegaria chutando a porta. Mas eu proponho ele a ser. Eu pensava que você não é a nossa terra. Alguém que eu gostaria de me dar a justiça hora. Pô, legal os dois caras aí. Os dois caras, o casal. Que deu a espada pro Kenshin e tal. Ele podia ter pensado no moleque lá que ele salvou, né? Eu gostaria muito. Não tem pra onde ir nesse episódio. Nesse episódio, nesse arco. É acabar com o Xixi mesmo. E aí é ver se vai aparecer alguém mais poderoso que ele. Um outro vilão e tal. Olá, Rosai. Kenshin. Tem que admitir que você é o melhor que eu pensava. Sou egípcia e o matador mais deficiente. Mas você é o meu amor. Imagina que sou eu preso em saber que você está aí, que estão entre os filhos. Mas acho que você é o melhor que eu não vou. Você não entende que o grupo que eu vou aprender a produzir demais. Então você não vai entrar seus planos agora. O bicho vai puxar uma dose, tá? Calma. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, viu? Você foi uma boa pessoa. Não queimou sua boca, não? Não queimou sua boca, não? Não, pelo menos não é cinco, né? Não me zica, não. 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 Se o Umbano está tudo por chegar. Acha que isso não vai conseguir entrar? Não. Olha só quem fala. Você também não me parece sair fora. É interno que iria dizer. Ah, Jorge já. Aí então vamos começar. Vai virar certinho e vai começar a luta Caraca Est vender assim, você vai mais eu ver Como ele foram esconder, para brisar que a espada dele Gasolina, foi o que a menina falou A menina, o que você acha que tem que ir na rua? Quem te contou, miserável? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que tem que ir na rua? A menina, o que você acha que ir na rua? A menina, o que você acha que ir na rua? A menina, o que você acha que ir na rua? A menina, o que você acha que ir na rua? Um zumbi? O que é isso? Canibalismo? Ok, confirmado. O Xixi é maluco. Olha isso, velho. Ele tá comendo. Ele provavelmente tirou um pedaço da carne do Kenji e ele tá comendo a carne do Kenji. Que porra é essa? Ele tá mastigando. Ok, isso foi estranho. Na verdade, o Xixi é estranho, né? Eu não sei o que falar depois dessa cena. O cara simplesmente puxou um pedaço da carne do Kenji e comeu. Ele tá mastigando e saboreando. O cara é carimbau, velho. Que isso? Nojento. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.